Esclarecer dúvidas sobre o diagnóstico de hepatite B e C. Esse foi o objetivo da palestra realizada para os médicos da Rede da Saúde Municipal no auditório da Prefeitura. A ação encerrou a programação da Secretaria Municipal de Saúde na campanha contra a doença, iniciada em 21 de julho, e teve como palestrante o médico infectologista Ricardo Alexandre de Freitas. A gente veio aqui junto aos colegas tentar desmistificar um pouco os exames, para fazer a interpretação do exame e saber dar o diagnóstico mais correto para o paciente. Porque tem uma série de exames sorológicos, que a gente chama, que tem interpretações diversas. A gente veio aqui tentar unificar essa interpretação dos exames para que a gente possa oferecer uma melhor qualidade do atendimento à população. Segundo a coordenadora do programa de DST AIDS, Luciana Silveira, o diagnóstico de hepatite B é complexo e, por isso, teve a preocupação de ressaltar esse assunto com os médicos da Rede Municipal. Para saber quem deve tratar, quem não deve tratar, porque a hepatite B tem muitas pessoas que teve contato com o vírus e deixou elas imunizadas, então eles têm, a gente chama de cicatriz sorológica, e tem muita gente que confunde, ah, eu tenho hepatite, mas às vezes a pessoa teve contato e ficou imune. E tem os pacientes que teve contato, tem até hoje, e precisou de tratamento ou precisa de acompanhamento contínuo. Então a palestra também foi mais em cima desse assunto. Além de ações de conscientização, a Secretaria de Saúde acompanha a campanha nacional de vacinação contra hepatite, que vai até o dia 1º de agosto. O objetivo é abranger um público de até 49 anos que ainda não tenha sido vacinado, já que uma vez tomada, a vacina vale para a vida toda. Mas essa vacina ela tem durante todo o ano, em todas as unidades de saúde, porque essa vacina as crianças recebem quando nascem, com um mês de vida e seis meses. A vacina são três doses, são três doses para sempre, né, uma vez na vida. Eu acho que todos devem se vacinar. O gestante tem que vacinar, guarde a carteirinha, porque ela é válida, está valendo, se fez as três doses da vacina. De acordo com o Luciano, em Gaspar, foram realizados cerca de 1.500 exames rápidos durante a primeira etapa da campanha. Destes, 11 deram resultado positivo. Na avaliação do médico, a região do Vale do Itajaí está razoavelmente preservada da hepatite, mas toda a atenção e prevenção são necessárias, já que se trata de uma doença que normalmente não apresenta sintomas, e se não for tratada, pode provocar cirrose e até câncer no fígado. Bom, felizmente, assim, a nossa região de Santa Catarina, aqui no litoral, ela é um pouco boa para nós em relação à incidência da hepatite B e C. Ela é mais preocupante no oeste do estado, onde a incidência lá é muito grande. Mas a gente já teve vários casos aqui, descobriu que eram positivos, e elas têm uma condição de infectabilidade maior. Ou seja, no dia a dia delas, elas vão estar infectando outras pessoas que não se vacinaram ainda, porque aquelas que estão vacinadas não pegam mais essa doença. Então, assim, contra a hepatite A, né, é lavar bem as mãos, lavar bem as frutas e verduras, né, antes de ingeri-las, porque a maneira de contaminação é orofecal, então é água contaminada, alimento contaminado. A hepatite B, a maneira de evitar a contaminação é por relação sexual, então o uso do preservativo, lembrando as manicures da importância de autoclavar todo o material de manicure, material que elas usam como alicate de unha, espátulas, então esses materiais. Também tatuagens, piercings, então às vezes a pessoa faz a tatuagem, não sabe se o profissional está reciclando aquele material, porque o material de tatuagem não é esterilizado, ele é para ser reciclado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho